Para fazer as casas, mas depois fui eu que dele precisou e ele me socorreu e nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Porque nunca mais, nunca mais. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu que consolou sua tristeza na certeza de que amor nem dessas casas, mas é bom para fazer as casas, mas depois fui eu que dele precisou e ele então me socorreu e nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, bom é mesmo amar em paz, bom é mesmo amar em paz. Obrigado. 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 Obrigado.